Pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia? Espero que sim. Gente, eu vou colher esse tomatinho, cereja, olha que bonito que ele tá, bem vermelhinho, né? E eu vou colher, não é grande quantidade não, mas eu vou colher porque senão ele começa a rachar e entrar bichinho, aí a gente perde, né? Então eu faço assim, quando tem uma certa quantidade, mesmo que seja pouquinho, uma xícarazinha, pouquinho, eu colho, faço um molhinho, deixo na geladeira, pra depois juntar com mais uma quantidade que surgir, de outros tomatinhos e até aproveitar tudo, eu não costumo deixar ele perder. Então a intenção é fazer um molho, um molhinho pra fazer uma polenta, né? Mas hoje eu não vou fazer essa polenta, né? Talvez eu faça amanhã, mas já vou deixar o molhinho já pronto, né? De tomatinho e cereja. Então daqui a pouquinho eu volto, né? Aqui ó, aqui o meu, minha tesoura de horta, né? Então eu vou tirar, vou tirar assim com jeito pra não quebrar. Então tem que ser com as duas mãos e daqui a pouquinho eu volto. Então ele deu bem pouquinho mesmo, olha, poucas unidades mesmo. Gente, tem uns que já estavam tão maduros que só de pegar, ele já estava desmanchando, né? De tão maduro que estava. Esse aqui também, só de pegar nele já desmanchou, esse não já nem serve, né? Então eu vou tirar dos cabinhos e já pôr na panela e fazer o molhinho, certo? Que eu volto já já. Pessoal, então como eu disse, ele deu bem pouquinho mesmo, né? Ó, tem uma xícara. Mas se eu deixar pra outro dia, outro dia, o que que vai acontecer? Ele vai cair, né? Amadurecer demais, cair e eu perder, né? Então são os primeiros tomatinhos deste pé e então eu não gosto de perder, né? Daqui a uns dias eu sei que eu vou ter bastante, se Deus quiser, vou ter bastante tomatinho. Mas por enquanto, a primeira colheita, né? Dessa safra é só essa quantidadezinha mesmo. Gente, aqui eu vou colocar uma cenoura inteira, né? Inteira não, eu parti no meio, mas é uma cenoura. Porque a cenoura é o seguinte, ela tira a acidez do tomate. Tem gente que coloca açúcar, mas o açúcar não tira a acidez. O que tira a acidez é a cenoura, né? Ela vai captando toda a acidez que tem no tomate. Tanto no cereja, que é mais ácido, né? Como no tomate comum. Quando vai se fazer um molho de tomate, aconselhava colocar a cenoura ao invés do açúcar, né? Pra tirar a acidez. Eu vou colocar uma colher de colorau. Aqui a cebolinha, que eu já deixei picada. E o meu temperinho, né? Então aqui já vai pra panela. A panela tá bem quente, até tirei da onde ela estava. Eu vou colocar já pra não queimar muito. A cenoura. Eu vou colocar só o colorau de uma vez. E aqui já os temperinhos. Colocar um pouquinho de água, né? Porque ele vai demorar um pouco pra cozinhar. Pouquinho não. Tem que colocar até uma quantidade boa, porque o tomatinho vai demorar um pouquinho pra cozinhar. Apesar dele ser pouquinho, mas ele demora um pouquinho pra cozinhar. Ok, pessoal? Tá? Eu volto logo mais pra mostrar como que vai estar o meu molhinho de tomatinho cereja. Certo? Tchau, tchau. Gente, o meu molhinho ficou pronto. A cozinha já está um pouco escura. Deixa eu virar desse lado aqui. Aqui, ó. E agora eu vou deixar ele num vidrinho, né? Que eu não vou usar hoje. E o que eu pretendo fazer com ele vai ser uma polentinha. Uma polentinha, uma polenta com esse molho. Certo? Essa cenoura pode ficar aqui também, né? Ele continua absorvendo a acidez do molho. E eu só vou tirar a hora que eu for usá-lo. Certo, gente? Então, era só isso que eu queria mostrar. Muito obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.